Erivas, é isso ai, o slot de cada um Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, coreana Coreana A coreana fica só esperando o grupo abrir para colocar a line Porque não é possível ela pegar o primeiro slot Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E assim Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ok, mais... É, uma bermuda, um purgatório e um calahari, né? E um purgatório. Bermuda, purgatório e calahari. E um purgatório. 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 aqui o pessoal pelo menos deixe o shimano eu peguei o bagulho errado oxe doido, deixa eu ver que fita é essa deixa eu botar meu pagodinho que eu tava ouvindo tem que ter o pagode porra eu tava vendo um pagode maroto ali melhor eu ir tchau, melhor no final melhor assim, yeah e pra você poder melhor eu ir tchau melhor no final, melhor assim, yeah com vocês, a mão ou a varela? não era só comigo que você ficava foi tão difícil de me enxergar tudo isso foi ilusão só nesse tempo eu pedi é difícil então o... o... rox, pode dar gol só sai da cala olha aí eu vou... fala neguinho, tu vai até lá mano? só sai... é qual... é bermuda? é bermuda ah, vou lá vou lá pode dar gol então, rox tá beleza, vou sair da cala aqui eu vou entrar no purgatório, bermuda não dá não dá jeito não aceitado aceitado correu, 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 correu correu, correu correu, correu correu, correu correu, correu cala neguinho, tô aqui o road do... do... do bagulho, véi tá estranhozão eu nem tô jogando, meu telefone tá ruim aí é outro ah, deixa eu ver se o vídeo tá com um privado tá vai uai, viado e era semana passada que você pregou lá aí ah, pregou aquela porra lá porque eu ia tomar bando aí eu recebi a mensagem, tá ligado? eu não sei você pode até falar pode até falar que nada aconteceu faz o seu olhar assim eu recebi a mensagem, neguinho, eu falei... nem foder, né? ae, já comentou, hein, mano? eu agora chegou o teu comentário lá olá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bora que bora, tá dando pra ouvir o pagode ainda aqui? Oi? Tá dando pra assistir agora? Tá, tá dando. Vamo que vamo rapaziada! Aquela primeira semana aí do x-treino feminino. Um dia é esse aí pras meninas. Tô telando aqui, temos lives novas, hein? Aqui ó, as faixas rosas. Agora aqui, a Red Skins. Antiga Akatsuki Girls, trocaram o nome aí tropinha. As meninas das fadinhas ali. A Índia tá... a Índia? Não, a Bia. A Bia tá usando uma mochila que eu gosto, velho. A mochila da Zazinha ali. Eu vou cortar aquela mochila, velho. Tá doida. Slot 4 aqui com as Wicks. O 5 com a P4K Bad Girls. Tá sempre com as aí. Tamo junto. Slot 6 aqui. Deus on Fire com 3 integrantes. LTS. Eita, tocação aqui da LTS, hein? LTS GOI. Já... LTS já levou um, hein? Deixa eu ver a GOI ali. Tá 3x3 agora, hein, neguinho? 3x3, tocação ali. LTS GOI. Eita. Joguei com a Akin hoje, ó. Joga muito isso daí. Perguntei se ela não queria me vender na piscina não, mano. Fica calor da porra que tem o Brasil. O que eu vou fazer? LTS tá subindo ali. Não sei se a K98 dela tá tributada, hein? Andorff. Akin tá só esperando ali. Passar um vento, ela mete bala. Opa, acho que elas já enxergaram alguém ali, hein? Não, não. Deixa eu ver. As meninas estão um pouco na direita delas ali, ó. Bem... Possível delas tomar uma bala nas costas ali pela posição. Vamos ver a... Não, foi cada um pra um canto. Tá de boa. No slot 8 aqui, ó. Las Bonecas. Com a Kitara, a Milly, a Luana e a Dias. Slot 9 aqui, ó. Babi, Juju, Surtada e a Nebrina. Nebrina. Nebr... Tu gosta, né, ô... Douglas? Eu não gosto de nada. Trovão, Nebrina. Com ela. Fiz papo teu aí. É... As peças aqui tu arruma. Eu não arrumo nada. Pra me complicar. Tô vendo aqui a... Goi agora. Complicar, né, Gui? Como assim? Caraca. Opa, o Zada já mandou o bandeirão ali. Vou deixar aquele like. Slot 11. Uau Elite aí, ó. O Kakarol. A Ativa. E a... Sally. P4K tá matando, hein. P4K, tocação ali. P4K. Nossa, a Malu caiu. A Atrevida derrubou, hein. A Lisboa aqui. Pegou uma aqui, ó, ali. Malu ainda tá no chão. Tá sendo levantada. Tá me tirando. Eita. Ó, bem na bundinha. Eita. A Atrevida tá fazendo aquele... Já derrubado, hein. Olha, Tóquio. Ruxado aí. Nas meninas da... Faixa rosa. P4K, raipou aí. As faixas rosas. Não consegui pegar o momento de eliminação. Mas eu tava no squad ali, viu, tropa. É hora de dizer adeus. Passou. Passou. Perinou. Me ocupado não fui eu. Mas chegou. Acabou. É hora de dizer adeus. Passou. Deutou. Me ocupado não fui eu. Me peguei de p4. Eu quero ir de p4. Se eu não sei nada... Opa, olha agora agora agora, agora agora. Agora, agora, agora. Não consegui, não consegui. Não consegui, não consegui. Pra voltar Olha só a bola, tropa Elas tão tomando ali no morro Deixa eu ver se eu localizo O que tá lá no morro, meu Deus É a P4K, hein A P4K tá em trocação com a Goya A Toky tomou muito dano Tá dando aquela recuada ali A visão delas tão muito ruim ali Sobre as meninas Essa trocação, sinceramente Eu não sei se compensa não, hein E elas já tão recuando Sem lugar Seu olhar Opa A Ice tá em trocação, hein Já visto alguém ali, a Lunar A Sheffield também tá de um lado Vamos ver aqui A Lunar tá bem quieta Sobre A Quase deu bala ali E a Sheffield também tentou pegar ali Tá uma brincadeira Não vai entrar Ih, tá indo Opa Botou o gel Cadê o gel, menina? Já puxou o gel, tá ruxando Morreu Puxou a M60 na trocação E as meninas da UAU, hein Ó a Sheffield também Tomando também Vai tomar a dosada Foi derrubada a Sheffield Só tem a Quase viva Eita A UAU tá passeando em cima das Fires A Quase já tá Metendo o pé Que é o mais certo ali A se fazer Mas vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Não te escadou Acho que mate Pois é Não te escravo Não te escravo E o milhão de paixão Que me ajudei Pra não ficar Comigo Não te escravo Só bola, men Só bola, men Mais uma é fatal Não te escravo 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 O que é isso? O que é isso? As meninas da fada também telaram, pô telaram não, mataram ali, a Bia tentou voltar para ajudar a Lerkin ali, não deu bom. As meninas da fada também telaram, pô telaram, pô telaram, pô telaram, pô telaram, pô telaram, pô telaram. Pô telaram, pô telaram, pô telaram. Pô telaram, pô telaram, pô telaram, pô telaram. Pô telaram, pô telaram, pô telaram. A musa caiu a internet ali, pô telaram as fadas, pô telaram. Pô telaram, pô telaram, pô telaram. Pô telaram, pô telaram, pô telam, pô telaram, pô telaram. Seu guarda seja meu amigo, me mata Aqui já foi no ruchador ali, caiu Nandorff caiu também, só tem a Jessie viva Eita, estão ruchando a Jessie aqui, nossa A Goi hypou aqui a LTS As bonecas estão ali do lado da casa Da P4K Eita, olha o tiro da ativa Já puxou a 12, vai ruchar, já derrubou uma Finalizou ali, foi a Dias da las bonecas Rapaz, já foi mais uma dosada aí da ativa Passou mais uma, vai tomar agora hein Eita porra, a menina errou o tiro E aqui a área aí da LTS das bonecas Finalizou Au au Nossa, a Goi Maju matou a milha ali Papou na verdade, estava no chão Finalizou a kill A Goi ta vindo com tudo, olha a SV peito da ousada ali A ousada Caralho ta com 8 kills já velho Essas gurias veio girar hoje Ave Maria Já derrubaram uma ali Demais Olha a outra Olha a Maju Caralho, vou deixar o like Que as meninas da Goi ta ouvindo Só o ódio Já rucharam ali, derrubaram Ixi, já foi E o Booyah Da Goi Elite Pia com 12 kills Neguinho Vou entrar aqui agora Pra tirar a chica na partida Vou tirar aquele printão aqui Opa Deixa eu abrir o paint aqui Salvar aquele printão Que que? Você não ta naquele pintão? Não Quem trabalha com essas coisas é tu meu parceiro Eu Que isso rapaz? Eu não quero saber de nada disso Você vai se andar na galinha Você vai se andar na galinha Vai Vai Barulho doido Saudade de jogar um free fire Ai Eu to platina ainda Ai épica Não to jogando Telefone ruim Caralho moleque Tem um Tem roupa nova de cara ai no jogo ai Não sabia Máquina de pinball Que que? A A A A A A A A O mundo que eu deixei, você na cara do gol E avalou E avalou Participou de tudo que rolou e não decepcionou A sua ginga o povo se amarrou E no gentil que você falou É molejão, é molejão Eu danço sábado, meu jeito dançou Eu danço sábado, meu jeito dançou Eu danço funk, danço reggae, danço rap, danço rock and roll Eu danço sábado, meu jeito dançou Eu danço sábado, meu jeito dançou Eu danço funk, danço reggae, danço rap, danço rock and roll 이�ardinho Eu danço sábado, meu jeito dançou Deixa eu ver aqui Tá meio trapinha Eu danço fóbado, meu jeito dançou Eu danço GPA, meu germany dançou Eu danço sábado, meu jeito dançou Eu danço funk, danço reggae, danço rap, danço rock and roll Yeah Paulinho Essa próxima música eu gosto muito de você também que eu sei. Então rola mais e mais, vamos beber! Chama! Chama a Hervos pra poder ter lá, por favor. Que que foi daí? Me chamando pra poder ter lá. O purgatório dá pra poder ter lá de boa. Pera aí, negue. Acho que tinha amado, hein? Caralho! Empina sem querer aqui. Os iado me chamaram mesmo tempo. Chama aí. Que a paixão é verdadeira. Passou tudo pelo nosso amor. Chama aí. Tchau. 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 É mais fácil que tu sabe o ID de vez de cabeça aí? Seu seu ID? É, eu boto aqui um. A senha não é padrão não, pô. Eita, não botaram a senha padrão? Pô, aí é sacanagem. Não. Ah, eles me chamam aqui. Bota o bateu lá em roxo, por favor. Deixa eu ver aqui. Olha que bagulho é aquele ali que tu removeu, maluco? Tudo certo. Em off tu me conta. É da minha line, cara. Não, isso é muito legal. É que eu tenho que fazer um grande carnaval. Vai ficar legal. Pagode na cor... Tá maior com a cena do Brasil. Em frente ao manchamento, eu quero fazer um grande carnaval. O pagode é aqui. Vem pra cá, balançar. Vem comigo no sul, eu quero requebrar. Vem pra cá, balançar. Vem comigo no sul, eu quero requebrar. Vem pra cá, balançar. Ahn... Ahn... Cadê a Rocha? Não tem não, não. Quem? A Rocha? Tá, pô? Ali é, ó, no slot 4. Ela me mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Não é que ele é fermado com essa malha notícia, não escreveu que não saiba Não é que ele é fermado com essa malha notícia, não é que ele é fermado com essa malha notícia A gente tá fazendo live A minha mãe tá cortando cebola aqui, minha bicha tá fechando fogo Deixa eu ver aqui LTS Nem fita Essa é nova, otário O que? 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 O que é? O que? A minha lagoa nunca? O cara é brincão, hein? Porra, que piroca grande do caralho é essa, velho? Tá falando da minha aí, pros roteios? Parafis, porra. A minha? Eu tô de volta, quem é guerreiro, fala comigo, eu tô salseiro, agora sim eu vou te dar motivo, recuperar o meu tempo perdido. Eu tô de volta, quem é guerreiro, fala comigo, agora o churrasqueiro vai grotar, churrasqueiro vai grotar, churrasqueiro vai grotar, churrasqueiro vai grotar, churrasqueiro vai grotar. Vou dar gol. Ó Gabi, joga e aí foi, né? Mas, você não aguenta esperar não. Mano, o telefone vai até cá porque o periculo é o telefone de desigual, mano. Tá muito sensível. Não, eu vou postar ainda, tá na geladeira. A gente não pode fugir disso. Não tem jeito, né, cara? A vida de todo mundo é só. Vamos embora. Tudo bem, vai ser melhor só. Nossa, nossa. Será assim, pensando bem, não vai existir o nosso. Só você na gente, eu virei pra terminar a dor. Que tal? É o que eu voo? Sai eu vou? Pra terminar ele só molhando ele. Não! Todo mundo, o que eu vou fazer? Não mas provavelmente não o que eu faço. O Douglas, oi, não tem nenhuma lá, nem falta não, da série B que eu mandei? Poxa, eu nem vi, cara, eu não tava em casa hoje, nem prestei atenção, mano. Eu mandei a série, eu mandei a série B lá, aí eu não sei se ficou faltando alguma lá, né, porque tu também tinha, tinha alguma nova? Siga a cabatinha, já vejo lá direto. Começando aqui, tropinha. Caralho, mano, deixa eu atualizar o chat aqui, porque eu acho que... Rapaz, o chat do bagulho ali, ó, não tava aparecendo a mensagem de vocês, tropinha. Salve, Negueba. Bora, Kim. Go, Red. Bora, Riel. Go, Bad Girls aí, ó, torcida aí. A Larissa e Pierce, já falou. Trocação de quem? Trocação de lote 9, Erivas, lote 9. Tô pegando, tô pegando. Jess. Telando a NW sozinha, muda aí. É nos B.O. aqui, ó, Larissa. Telas Bad Girls. Go, Erivas, que hora. Tá, tá rolando treta ali, meu parceiro. Deixa eu dar um like aqui pras meninas. Ixi, a Mini 12. Já tem uma ali, ó. E vai rushar, vai rushar, ó. Falou. Vou meter o pepino e foi, ó. Eita, porra, tomou o capão ali, hein. Tomou o capão. Já caiu duas. Só tem a Neblina. Ih, a Neblina vai tomar, hein. Ave Maria, doido. Neblina fez a boa e raipou a Uau Elite, aí, hein. A Juju dando a volta no mundo. Douglas. Oi. Meu tempo no YouTube tá começando a render, aí, mano. Oi. Ô, trocação da Lotus, aí, hein. Lotus e Goi, hein. Lotus e Goi, hein. Deixa eu ver. Deitar uma já. Da Goi, da Goi. Finalizado. Hoje chegou um recebido pra mim aqui, tu acredita? Foi da boa. Ah, e é comida, Otário. Mais tarde eu vou postar lá no Insta. Mano, um bolo no pote e o outro eu tenho que pegar o nome ainda ali, velho. Mas parece ser uma delícia, hein, velho. Negócio de chocolate branco com uva. Ué, doce de leite. Não sei, mano. É coisa boa. E isso, hein. Quem fez uma loja? Foi uma loja, porra. Essa loja tem nome feminino? Tem o quê? Tem nome de menino essa loja, hein. Tem mulher lá, mano. Eu sou amigo da mãe da menina. Aí a menina me mandou. Aí eu fiz um serviço pra elas, né. Aí elas me mandou. Você é louco. Recebi dinho de comida. Tá brincando. Você é lindo, mas é demais. Bora, mano. Pois é, ó. Quem for de Brasília aí, ó. Quiser mandar um presente pro Erivas, mano. Mas aceita, porra. Ele é gado. Ele é muito gado não, mas a gente voa. É, porra. Importante a intenção. Aposentei da minha gadice. Mas no futuro, só Deus sabe. Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você A Flávia ali, ó. Gol LTS. Tá só as torcidas bravas. Deixa eu botar um Nat Roots aqui. Vamos ver. Nat Roots é o Reggae Power. É, moleque. Tô passando aqui nas meninas. Se tiver trocação, eu vou ter lá, hein, tropa. Trocação eu vou ter lá. Não se preocupe. Que as partidas passadas ali Eu tava meio que Resolvendo uns B.O. E telando o jogo. Você chama aquela sequência de like aqui Pra todo mundo, né? Aí, tropinha. A meta de like é 50, hein. Será que a gente consegue bater hoje essa meta? 50 likezinha aí Na livezinha X-Treno Feminino Chama a prima, a mãe, a avó Os sobrinhos Os moniaquizinhos de 10 anos aí, ó. Eita, ó. Trocação da... Da... Dos lote 2 ali da... Da... Antiga Katsuki. A Redskin, Redskin? Isso aí. Vou chamar de Red, mano. Chamar de Red. Porque senão... É foda, né, mano? A gente... A gente... Vamos ver aqui. Mano... Ah, sim. Aqui, ó. Achei a música. É do Soja. Soja, tropinha. Vamos ouvir um regzinho aqui. Rapaz, a Nispeta tá de baita aí, irmão. Tá bom, hein. Vou ter lá LTS ali. Cadê LTS? LTS tá dando aquela flanqueada já. Já levado 2. Deixar o lequezinho aqui pra LTS. A Jessie já tá lá. A Andorff tá embaixo da casa. Elas vão roxar, hein, neguinho? Já decidiu. Decidiu, tá decidido. Vamos meter o louco. Vamos roxar que eu tô com a 12. Vem comigo. Jessie já falou que tomas que dói. Elas estão em desvantagem. Eita, a GS tá em trocação, hein. GS ali em trocação. Vamos ver aqui. Eita. Olha lá, Lens aí. Puxou a capa. Derrubaram uma, derrubaram uma. Outra já caiu ali. Eita. Hyparo aí. A Red Skrm. A LTS aqui na partida passada. Não conseguiu jogar bem. Nessa já hypou aí. A Red. Opa, já derrubou mais uma ali. A GS. Ah, as outras correndo. Ixi, liberou. Dando já. Foi mais uma. Ó. A Juju tá brincando com essa M60. A Juju tá brincando com essa M60. O Arthur já falou que minota. Ei, rapaz. Aqui é casada, hein. A Juju. A Juju. Ai, eu tô nem agado, né, cara. Deixa eu ver a... Opa, goi, vou ter lá a outra rede aqui, ó, neguinho, dá uma narradinha, rápido não, só põe na cozinha aqui, opa, mandou rosinha, mano, muito obrigado lá, você é um anjo. Opa, ando? Se inscreva no canal. 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 E aí, cara, essa música é linda demais, meu parceiro. E aí, olha só aquela Red Vulk ali dos lote 12. Camuflada atrás da pedra deitada ali. Camuflada atrás da pedra deitada ali. Rapaz, eu não fiz isso uma vez, Zé? Tá camuflada dentro da pedra. E aí, a amiga dela tá em trocação aqui. E aí, a amiga dela tá em trocação aqui, ó. A loba? É. Eita. Gelinho. Nossa. Mano. A Zwing está bem posicionada Nossa, olha as fracas A P4K acabou de ser eliminada Trocação aqui em tropa Pô, estou boladão, mas eu já não consegui assistir minha novela A novela, mano Aí é pica A novela é de lei Mano, a Lotus está pagando pedagem ali Estão rajando bastante elas ali Eita, mano Conseguiram pegar 6 A Clary tomou, hein Aliás, foi a Morena Foi a Morena Foi a pessoa da Red Estou quebrando o gel dela Ela botou com a fogueira ali E ficou cega As Winx aí, olha E derrubaram a Stella ainda Deu Deu ruim É uma espada, neguinho Tá massa nessa sala É uma espada ZLTS, hein A LPS vai pegar nas costas Vai não É isso Derrubou Derrubado uma, hein Aliás, tem duas no chão Deixa eu ver aqui só Tem a Bia, mano A Bia foi a única que recuou 3x1 aí, ó Três contra um Vamos ver o que ela vai aprontar aí Tomou Caralho Finalizou Jogou bem Caralho Jogou muito bem a Bia E o Booyah Da LPS aí, Douglas Gerou 11 kills 11 kills aí LPS É esse Bora aqui, bora Bora Salvei aqui . É tropeão, um boia com 12 kills o bagulho tá louco O Minato não tinha colocado a Cris no grupo do X-TN Feminino não, ela tá me perguntando aqui O Minato não tinha colocado a Cris no grupo do X-TN Feminino não, ela tá me perguntando aqui O Minato não tinha colocado o X-TN Feminino não, ela tá me perguntando aqui O Minato não tinha colocado o X-TN Feminino não, ela tá me perguntando aqui Quarta-feira, o X-TN Feminino Novata? Ah, do Atlético Mineiro? Isso Tropinha, nós contratou coisa de time, hein? Atlético Mineiro Deixa eu ver... 21,53... 52... Tá... Falta só essa menina patelada, né? Cadê ela? Como é que eu posso fazer isso? Eu falo aqui agora Eu quero ver... Eu quero ver... Eu quero ver... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bem-vindo! É disso quem tá arranjando alguém aí Rapaz, olha o franqueamento da rainha Ih, já viu, já viu Ave Maria Tá nas costas A Goi Elite Foi hypada Pela As fadas Meu Deus, a rainha fez a boa nas meninas hein Douglas LTS acabou de hypar também Vamos lá o Elite Opa, vou colocar sombra aqui até assim Vamos lá As bonecas derrubou uma da Winx Vamos lá 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 Só ficou a musa, tropinha, o que que rolou ali em cima, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é as fadas, 10 fadas aí. A assurtada tá planteando. Saiu duas vivas até agora, hein? A P4K aí, ó. Pra quem tá torcendo aqui pela P4K. Opa! E foi a Red, Red tá trocando com a LTS aí. Deixa eu dar um likezinho aqui nas meninas da Red. Ai, a Heloisa matou a Clare e as Guilds on Fire foram hypadas. Minha reação foi sorrir, assim como tu faz. Quando eu me envolto, tu volta com a paz. Viciado eu volto e sempre quero mais. Quando mais eu me solto, tu me prende mais. É bom demais, assim como tu faz. Quando eu me envolto, tu volta com a paz. Viciado eu volto e sempre quero mais. Quanto mais eu me solto, tu me prende mais. É bom demais. Quando mais eu me solto, tu me prende mais. Eu já sou te amado. Eu já não me prende mais. Deu você pra eu nunca mais caminhar sozinho. Um anjo que caiu do céu, cruzou o meu caminho. Meu caminho. O Dadevado eu abandono e sempre quero mais. Só a bola. Deixa eu ver aqui, a Red tá viva ainda, elas que estavam em trocação agora hein Topla, menina, pegou firme aqui, tá tomando, tá tomando hein, Está viva, deixa eu me sentir, quem pode ouvir, sem se preocupar, ou se distrair, vida passará, eu quero existir, Meus corpos enrolados, também cheios de vida Inapreditáveis, reprensas esquecidas Se tria de tu uma sereba, te ensinar a serrei Como tu não tinha visto antes Tão distante, eu quero uma chance Gigante, é o céu que eu, meu É que tá aí, gente, se conecta em mim Deixa eu te amar Deixa eu te amar Nossa, acho que é top, velho Leva pra tua casa Me deixa no ar Diz que sou o que você Fogo, brava Beija na rua Leva pra tua casa Me deixa no ar Diz que sou o que você Fogo, brava Segura-me entre os dedos Enche a caindo Te desejo Faz pra te errar de mim Esse medo De me encregar Passar-te em mim Teu segredo De guardar Se é um medo do futuro Me chama pro escuro Não pense duas vezes Não deixa pra ele ser Chapático, frio É o ático, quente Somos nós A só sobre nem a sobrante Tão simples, tão fácil Eu sou sua Leva-me, leva-me, leva-me 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 Beja na rua LTS tá viva LTS aqui também As bonecas A Juju em cima da casa Surtada a Juju Chegou um carro lá Foi a Juju que chegou de carro Foi na nave Beja na rua Me leva pra tua casa Me deixa na rua Diz que sou o que você procurava Beja na rua Leva pra tua casa Me deixa na rua E sou o que você procurava Mas eu sei que o destino te assombra E é por isso que eu ando na sombra Tem quatro capô-branco Pera, dá uma gelinha, ó A ver marinha, meu Isso aqui, meu Até tu tá errando uns tiros, ó E as meninas da rede Tem quatro capô-branco Na minha noite Eu não te acalmo É um jeito mais fácil Talvez seja a pena É meio o tom abaixo Pra ver se de alguma forma Na tua vida eu encaixo Meu amor Teu medo é o meu maior motivador É o meu maior motivador Saímos do fundo do poço, sim Você buscou o melhor pra você e pra mim Se essa noite terminar assim Nossa história não é merecedora 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 Não merece o fim Eu não sei quem é 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 Eu sei do seu lado Eu sou mais feliz Eu vou ser o meu amor E o que eu fiz Não é mesmo nós achamos o X Eu sei que você não tava infeliz Você, eu sei, sei Eu aprendiz Você é minha voz Rapaz, a P4K agora pegou Ainda sei que tá bem perturbado em todo mundo Meu parceiro Que não sai ninguém dali Sei que elas vejam E olha, já tá ficando novo Sei que tá fechando Olha o capa Na LPS no ano A B Maria Caiu ali Mas Machucou muito A Lotus Rapaz Eu acho que é até Pra parar aqui O dela Deixa eu ver aqui GS não vou ter lá Por causa do Ah, mas também não tem nem o que fazer Né, tropa Como é que vai correr ele ali Vai ter que descer A Alice já pulou Vamos ver ali A Alice matou Uma da P4K Nossa Tomou costinha Só tem a 3 Elas que estavam em cima da guarita Já morreram A Red A Red Tava dentro da casa Nossa E o GULHA Da Red Meu Deus Que partida Elas fizeram Esse gel Salvou ela Muito Tropa Meu Deus Eu jurei Que a menina Ia morrer Quase Insta Ali no 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 gás Né Mas ela ainda Segurou Bastante Um Booyah Da Red Aí Com 9 Kills Tropa O barulho Foi louco Só booyah Bonito Hoje De 9 Kills Pra cima Porra É um O que? Fala pra ele que foi um booyah É certo Como esse desejo A manchinha de poder explicar Tudo passe É difícil notar Cada frase que eu escrevo Me permite sonhar Já ajeitei aqui a tabelinha Família Vamos que vamos Aqui ó Sala Tui Tá Salve os printzão aqui das salas Muito obrigado a todos Que participaram do Xtreino Eu vou encerrar a live agora aqui Trabalho eu sei tu é capaz Nada vem de graça não Nada vem em tuas mãos Espere um pouco e pense em mais Trabalho eu sei tu é capaz Nada vem de graça não Nada vem em tuas mãos Euribus Fala comigo Porra, mas jogo com a altura é vendo Não cala a área Deixa eu ver É o que somos Só o meu segredo Só no do que fomos Hoje acordei cedo Não existe um caminho certo A escolha quem faz é você Teu destino vai te explicar tudo Aquilo que você precisa saber Não existe um caminho certo A escolha quem faz é você Teu destino vai te explicar tudo Aquilo que você precisa saber Vai ter um 4x4 aqui Só de brincadeira aqui com as meninas A senha é padrão mano O que? 4x4 de quem é hoje? Na minha line aqui pô Contra quem? Contra as falhas Só de brincadeira Sou esquisito Perto de você Fico feliz Igual Ganhando um bingo Sou O velho orelha Atrás da minha ouvidar Quando houver dúvida É só uma fala É só você Que o dever Você quer saber Vou te contar Vi uma foto de manjar Em algum lugar Era você Você é uma deusa nega Uma deusa nega Labelle de Ju Vamos morar na roça Comprar farinha E fazer biju Teria uma chance De novo? Teria Se você me desse um Beijoteria Um beijo queria Feliz ou seria Vendendo bijuteria Removeu o quinto grupo aí Hã? Removeu o quinto grupo Foi uma menina Que não queria jogar o x-treme Tava puta Falei pra ter compromisso No x-treme A guria pegou E meteu o pé Eu falei Ah também não vai ficar No geral não Olha aqui ó Essa margareta Yau yau Original Vim de longe Para em Belo Horizonte Onde realmente é belo Vila Me bateu o martelo Quase Nunca sou sincera Já foi tudo escrito Onde eu soltar minha voz Tudo vai ficar Mais grito Confir Ficou A gente vai alternando Eu vejo Eu vejo Todos eles no primeiro grito Sou zona norte Negra E o estoque Detalhe até infinito Só um Invadiu a sala Conta de luz Atrasa Mano Essa última partida Agora aí A última seca 35 Nego vivo Mano As gurias da Red Jogou bem pra caralho O dedo Ela só errou No fundo da guarita Tua felicidade Estampada Tua felicidade Estampada A vida é um moinho Trembala o vento Sem movimento Faça o que for Saiba Não estar sozinho Ouça-me bem Amor Nem tudo é espinho O frio passa Eu tô chegando Aquilo tudo Que traz seu sorriso E eu me endireitei E dei passos Que precisava E o moleque cresce E traz orgulho pra casa Enquanto absorvi Por cada lugar Que eu passava E eu nunca corri tanto E a vergonha Vai ser dobrada Mas Homem é quebrada E mais Homem é família E nós Corro por meus ancestrais Corro por melhor pra nós Feeling like Calmo Sou class Eu já vou Mas volto Sem estresse O que eu preciso saber Que eu tô de pé Naquela minha fé Sem muito bem como é Ser nada mais que um Zé Só mais alguém que sonha Já viu quem é que tá sem line? Não Tem que ver que hoje É o dia do Será o fim Sou pavela e na viela Minha guerra é pela paz Tudo que foi conquistado Foi suor que escorreu Nunca tive nada fácil Por isso que eu tenho É meu e ninguém tira Na mira De quem não é cria Até porque Quem é de verdade Sabe quem é de mentira Pé pra quem Tá na correria Pelo bom de cada dia Diariamente Escrevo minha alma No papel Todo tédio Todo ódio Eu tenho um foco Uma missão Mano sem ambição Por pode Nós é cria Né cria Da rua Te obriga a pensar Mas se pense Se não agir Você não sai do seu lugar Mas se agir sem pensar Você pode perder o seu lugar Cada um tem seu espaço Só basta se encaixar Sem desmerecer Ninguém Mas cada um tem o que merece Conforme os seus próprios atos Tipado Tu colhe o que tu plantar Tu colhe o que tu plantar Mostra-me qual são teus Passos Eu te ensino como dançar O sol vai pela manhã Como tudo vai dar certo Só como o sol amanhã Só o aviso que eu botei lá É rico Só o aviso que eu botei lá Só o aviso que eu botei lá Calma tudo vai dar certo Certo como o sol amanhã É certo que eu botei lá Mas é do geral Vou dar nem direito Manda Eu vou atravar o grupo geral Para não dar direito De De Ninguém falar Ah, miado Eu queria ver Agora ninguém vai falar O que eu vou falar Ah, então libera o grupo Libera o grupo Libera Cadê o show Cadê o show Certo como o sol amanhã É certo o fim desse deserto Se eu pundar Eu vou passar o olho um monte Eu vou passar o olho Eu vou passar o olho Espera tanto Debra Ainda não rolou O vento diz que é hoje Meia multidão Eu vou encontrar A dona do meu coração E sempre Sorrir e chorar E ter alguém Vou compartilhar Sempre Viver para alguém Que me ama E dividir Sempre Felicidade Amor Então me encontra Ô deixa eu te encontrar Me encontrar Ô deixa eu te encontrar Me encontrar Ô deixa eu te encontrar Me encontrar Ô deixa eu te encontrar Original Root Boy Skate for Vibration E aí, você tem que explicar pra esses meninos que diário não é campeonato, não, cara. Não adianta nada, o cara jogar 10, 15 diários por dia e ganhar um e ser só o brabo. De 15 ganhar um é picamento, tá? Olha o Prostinho, saiu? Deixa eu te encontrar, encontrar, deixa eu te encontrar. Davi a diferença agora da um deles. O Kroos era o time. Cadê a terceira do Kroos? Associação Protetora dos Vagabundos. Ciotistas, surfistas, bem sucedidos do rock, apresenta aqui no Peno Pupo. Tchari, pra bom, fazer barulho, olha aí, rapaz. Eita, tropinha. Vamos ver se eu tô com a ciência. Como sou, onde estou e onde quero chegar. Fala comigo. Aquela é da minha filha mesmo, velho. Até no 4x4 ela veio comigo. Depois fica falando aí no grupo que... Pagando de durona. Rapaz, puxei o capinhão ali. Você tá doido, meu parceiro. Amassado. Tchari, 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 tchari. E tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você. Amanhã posso chorar por não poder te ver ou mais. O seu sonido vale mais que eu... Nossa senhora, topinha. Tá misturado vocês, ele? Tá. O que eu faço com direções de algum? Ai! Opa! Pera aí, vai tomar. Aquele ali toma. Eu sou feliz e canto. O universo é uma canção. Eu vou que vou. História, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. Ai! História, nossas histórias. Erra a movimentação todinha, velho. História, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias. Dias de luta, dias de... Essa música é bagaceira. Clare, Clare. Pô, velho. O pessoal não tá me ouvindo, do The Woods. Se eu pudesse eu estar com você, eu já te vi a muito antes. Já tem que fazer a calma. Sacanagem. Você, por isso eu canto minha vida com orgulho. Com melodia, alegria e barulho. Sou feliz e rodo pelo mundo. Eu sou correria, mas também sou vagabundo. Mas... Hoje eu sou valor de verdade. Opa! Pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom que eu encontro é nessa cidade. A baixada sempre vai me lembrar vocês. Então história, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. Eita, porra! Tô, nossa história. Dias de luta, dias de glória. Ah, moleque! Porra! Tá puxando uns capas marotos, neguinho. Vou de novo aqui. Tá, tá de sinistro, Daniel. Temos tão pouco tempo. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia. Comunica essa... Eita, porra! Essa parte eu gaguei estodinho, velho. Eita, porra! Simplesidade e testes que eu senti por aquele atividade. Eu represento a minha cidade com o responsável. Eu nunca fui, mas eu nunca vacilei. Se nunca vacilei, não é hora que vai ser. Aqui está dando umas agarradas, ó, tropa. Aqui, ó. Tá vendo? Eu puxo para o lado, ele segura, ó. Pode agarrar, né? Eita, porra! Agarrar não é um viável. Se liga, tropa, aí, ó. Eu aperto para o lado. Em algum lugar. Em algum lugar. Eu ia encerrar a live, neguinho. Só que eu... Vamos criar um conteúdo aqui, né? Tá ligado. Aí, tropa, quem quiser jogar e tiver sala, depois manda um salve aí que nós vai jogando, parceiro. E quando tiver sala, nós joga. E aí, eu vou mostrar que a vida é trutar. Ih, o T-7 está fazendo live. Quem? O T-7. O T-7. Arrumou o celular, ele? Ah, direto aparece aqui a notificação para mim. Ah, velhinho, deu para eu... Só o peitão dessa aqui. Mano, minha da 4x está muito travada, viado. O T-7 está fazendo live, mano. Campeonato? Alguma coisa? Não, live normal. E aí, cara, peraí, peraí, peraí. Eu peguei granada, velho. Que granada é essa, velho? Nem vale granada. Eu peguei granada. Eita, porra. Caralho. Que susto, viado. Deixa eu te falar. Palmitar. Vocês gritaram o dia todo? O dia todo, não vai pé. Puxa, eu não ouvi não. Não pode. Já estou falando do som. Puxa, eu não vou não. Pode. Se queira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carai. Vamos lá. 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 Mano. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tô contigo, tô contigo. Muro, 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 muro. Nossa! Na hora que eu ia atirar, quer dizer, eu atirei, né? Alimentação, treinamento. Ah, dando off. É. Como é que tomou 272 na boca, mano? Mas eu tenho que arrumar meu... meu hood, Viana. Ô, Freezer, tem hora que aperta pro lado assim? Pro lado esquerdo, velho. Aí, ó. O bicho, ele trava, pô. Olha como é que ele fica aqui, ó. Paradão, ó. Tá paradão. Parece que tá dando um derrame, velho. Tá dando um ataque epilético. Parece que tá dando um derrame, essa foi, velho. Velho, é que ele acha que eu não... Não tô treinado, não. Que que foi que nem fim... Certo, lixo, vocês começaram a pegar a casa, velho. É, pegaram o tetozinho lá que eu tô sabendo. Ai, 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 ai. Depois foi essa fala do meu grito, né? Do Freezer. Foi onde? O Black tá por aí, hein? Não sei aonde. Tem uma roca já. Ai, cadê, cadê. Porra, a Ruby tá... Meu Deus, velho. Caiu sozinho aqui. Bom. Ai, caiu. Não sei o que foi. Ah, mano. Na Rural, não dá, mano. A Clela é muito chata. Do lado dela aparece. Aparece o Eribas. Só que pior... Não, pior não. Pior é o Eribas. Tá ensinando... Tá ensinando a ser honrado também? Ou o Eribas? Que não é possível, né? A Ruby marca daqui, Ghost. Se liga, se liga. Cadê? Ah, não me marca daqui. Eu tô ouvindo. De casa não vale. Chama ela pra fora da casa, velho. Chama ela pra conversar, tomar um café. Chama ela pra dentro. Ela já meteu o pé. Agora pode ter brusado a partida pra gravar, velho. Nem deu. Eu tô gravando, pô. O quê? Eu tô gravando. Ah, mas se tivesse gravado o tiro que eu dei no Black... Cadê os outros dois, mano? Tô perdidinho. Tem dois, cara. Dois, só tem um. É a Ruby, mano. Caralho. A Ruby tá em cima da casa, mas ela deve descer logo, logo. Ah, vai. Não, mano. O tiro que o Black tomou foi muito bonito, velho. Nossa senhora. Eribas na ponta. Vou botar esse round pra gravar. Não sei por quê que ele já faz, mas vai. Quando ela pensou em pegar... Botar a visão do Freezer ali. Colocar o quê? Quando ela pensou em pegar a visão de vocês. Tá crazy, né? Não tá crazy. Eu já tava empacotado pelo Black. O Black é chato demais, velho. Qualquer coisa, né? Elemente ficou na hora que eu te deitei e puxa... Quer dizer, infetosa, sem querer se curar. É, tu também não tentou se curar, né? Quando eu te deitei. Ai, 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 ai... Caralho, eu errei pra caralho, eu te deitei do lado do outro, tem um negocinho verde ali. Ai ai, caralho, ai ai, eu to falando aqui. Relaxa, bicho, nossa visão aqui eu to, né? Vou me reformular, bicho. Ô caralho, bicho. Papyrouto. Pera aí, mano. Oxi, mano. Mano, ela vai pensar que eu to de marcação com ela, viado. Mas ela só fica na minha linha. Frizz, a Claire ta do seu lado. Abra do bloco. Ai, ai. Ai, derrubei um, derrubei um, começa lá. Derrubou o Black? Não. Tem um aqui embaixo. É, Claire. Não, não. Tem um no gelo, tem um no gelo. Ah, no gelo, mano. Era o Black, achei que a gente derrubar doido, derrubei um. Eu derrubei a Claire, mano. Ah, derrubei um, feio. Ah, o Black veio igual ratão, véi. Cê derrubei aquela lá da cara do caralho. Tá maluco. Caralho, moleque, que desgraçado, mano. Ah, fiquei sem gel. Ainda bem que eu to de dom pisante. Miserável. Certeza que alguém vai marcar na esquerda, na direita. E é o Black ainda. Não, tu cair no roxador com o Black é de boa. Agora tu pegar uma troca de pistola com ele, SKS, é foda. É, SKS, ele é um, mano, é um tiro só, filho. Ah, ele aqui. Já? Não, no roxador é de boa, mano. Eu matei ele direto. Não, o xadão é, mano. Tem alguém aqui. Meu Deus, véi. O bom é que eu falo ele aqui. E ninguém vem, caralho. Não tem vocês, hein. Ah, pra minha sorte ainda eu sabia que era muito pra alguém ficar quieto. Ai, o negócio que eu ando ali, mano. First Blood. Nossa senhora, véi. E foi da Ruby, véi. Vou falar pra ela. O Black, o Black tá chegando aí já, tá? Atrás de você, o Black. Vou falar pra ele. Sai das minhas costas, misera. Double kill. Vou finalizar ele só de rato. Eita, o Black. Olha só as costas. Olha só as costas. Ele me enraou. Uma. Caralho. Relaxa. Aonde? Já vi. Olha o dente. O dente tá aqui em cima. Ih, tá bugadão aí, filho. Pega, pega. Ai, caiu. Goste. Só mais tu, viado. Relaxa, relaxa. O jogador te zoom, ele. Não deu jeito, deu pra ver. Ele tá nervoso. Olha lá, ó. Deixa a maloca carregar aqui, se der pra roxar. Deixa eu carregar a maloca, dá pra roxar. Ele tá tentando fazer instaplay em tu, vai. Ah, meu ovo vai tomar, hein? Tá na cara. Tem gel? Tem. Calma, calma. Dá pra pegar na direita. Dá pra pegar na direita. Pegar na direita e os caixotes. Aí, pai. Oxe, pai. Tá com medo? oudmudo. Votere kill. Levei o time inteiro. Sou foda, puuu. Cara, o Black tomou gostosinho, mano. Não tem como nele falar. Vou jogar essa tonfão fora, mas tomou melhor de MP5. Você vai tacar ali alguém agora? É porra, coxa, olha o tamanho desse cano aqui moleque, tá pra furar uma testa Ah é, eu gravei só, eu to gravando, não deu bom Eita Derrubou a Clare E parece que eu vou ficar do meu lado Ah mano, o Black ta ameado, o Black tomou capa O problema aqui não é só o Black que ta ali né É, Black é Ruby Freeza, tu direi Ah tá certo, não Achei que o Freeza tava nas costas O Black tá no céu Cadê? Ruby Ah não, é por isso que ta em cima, que susto Não, quando ver a coisa ali eu já Não, quando ver a coisa ali em cima eu fiquei Achei que era ranada Bora, bota no cachote a Ruby Com Freeza Ah velho, achei que ia deixar me matar, eu ia ficar a ponto já Já até abriu o arpé ai Sai não ta só com o rosto porra Meu Meu carai To avancei o arpé ai só, só esperando pra falar o resto A Clare veio de boca, é uma parceira É velho, cara, que ela é chata de ser Muito chata Eu vou usar ela, eu vou usar ela do grupo Obrigado, vai ficar a puta Tem um vídeo gravado aqui ó, tomando uns peitão O Black é chato, vou botar no meio não Ele é muito azarento Olha aqui já, eu falei o que ele vai Mano, ele sempre puxa nesse meio Tomou dois capos, caiu Ah, tem dois comigo Calma, calma que eu to passando Tive o B1 Finalizei o Black Tem que arrastar aqui ó Não, não, não tinha Tive o B1 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 Minha cachorra ta Bagulho Me deitaram, mas não finalizaram Me levantei e matei Ai vou pegar esse cara Tive mano Com certeza que eu vim pegar esse cara Dei muito tiro no maluco ali, véi. Só que não tá baixando. Ô, eu ia fazer outra coisa. Eu falei que você tava em cima dessa casa aqui, né? Na janela que eu sei a Clary. Não, a Clary foi salvar a menina lá. Eu falei, mano, cuidado, Godabel. Hum, Clary tomou na jabiraca. Ela tem suas calmas. Eu acho que ela não gravei. Que ela tomou gostosinho. O Black está lá na Casa Verde, na casa esquerda. Porra, não vale lutar, mano. Nas costas aqui, ó. Tô bem, tá bem. Costa? Costa aonde? Ai, gente, peraí, deixa eu... Na esquerda. E também tem na direita, que legal. Tem, está aqui. Dr. Gil, o Cifras derrotou. Agora. Eu tenho o Black. O Black aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Aqui. O! O Freezer é outro rato também. Rosarenta. Prenta, eu comprei dele. Matei o dente aqui. Não, a gente foi o Freezer, pô. Se eu não me engano. Ah, não sei que você... Agora, foi a Clary arrumi, foi. A Clary arrumi, porra. Matou quem? A Clary arrumi. Juntia. Nossa Senhora O Black está carregando o teammate Ele nas costas O Dente é muito ruim O Dente é ... ... A chave que ... Ai 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 Que certeza que é o Black Ele é muito chato no meio, mas é ele mesmo Ele e o Dente Eu tava com frisbo Por que eu não tomo um capa? Porque eu não tomo um capa? Porque eu não tomo um capa? Porque eu não tomo um capa? Que eu não tomo um capa? Que eu não tomo um capa? o que é que tá aqui velho cara o chile mudaram de lugar já eu vou tomar no cu então para pegar um curso que se eu passar o tom posso atirar dali tava na garagem tu tinha uma visão dali porra não fiquei junto com ele não porra tu tem que pegar outra visão avança o gel então entra na garagem ajuda o freezer pode ajudar o freezer daí tu toma o ai meu deus meu deus ele ficou nervoso meu deus eu fiz aqui pode aloprar né mano jogadinho tá bom gente entendi aloprar não entendi a referência que bom que bom já tenho um vídeo para passar uma clipada eu nem ia gravar mano se eu comentei eita já posso correr aqui eu vou gritar ainda fora um monte para a esquerda roubei uma delas opa o rapaz tá ruxando hein eita velho eita porra botei os dois já que eu tinha vai três é uma dois mesmo porra erios porra eu tô com erios tenta passar aqui eita porra tem dois que eu vi peraí peraí viado tem dois nas costas aqui peraí 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 Não é do salvante, quer ver? Ah, esse deu um mole, deve ter sido antes Mentira Como é que foi isso, viado? Eu tava atrás do gel e ele atrás da placa Ele tava nas costas já, Fiz Nas costas, cara, eu tava atirando nele, véi Ele tava atrás da placa e eu atrás do gel E isso ainda me deitou, véi Meu irmão A Ruben tá puta comigo, viado Como é que... Ela me mandou mensagem O Gust só dá a calma errada, véi O cara do Gust, o Black tá lá com erivas Tá com erivas, do nada o Black, você não vai na caixa prega O Black tava comigo, pô Aí, ó, viu? Então, ele tava comigo, pô, ele te matou Ele te matou de longe, véi Não tava com você, não O Black tá aqui Vai explica em você, Fiz Bate alguém Ai, meu Deus Vamos ficar apontando ferninho Gente, tá ruim Não, quem derrubou com isso? Tá no céu já, Fiz Nem eu sei Aqui Calma, Fiz Salve aí, salve aí Te deu o salve aí, Fiz Ah, tá subindo a escada Que que pulando? O que que a pula? O que eu disparo? Não, 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 não O que eu tinha que ter minhas Matou? Oh Matou? Chega É, o Frieza tava com saudade de mim, mano Tá vendo? Foi só chegar que ele ganhou É o gol É, o Frieza tava com saudade de mim Eu ri pra caralho, Dedê, me tranquei no gel Mano, chama o Frieza aí, velho Frieza tá online, não Deixa eu ver Deixa eu ver se a bebezinha vai jogar comigo Ela tá online, quiser dar uma gastada com ela Oi, velho, na moral, muita gastação, mano Aí, quem tomou aquela bala de SKS? Não fui eu, acho que foi a Crazy Mas, rapaz É, você também tomou lá uns três capas de gostoso Só chegava nas costas Uma vez que eu peguei ele, a gente tomou da casa ali É, Black também tomou gostoso E ele em Mazeleiro Hum, rapaz Vai ter mais cala ou vai jogar ruim? Não, vamos guardar pra amanhã, mano Foi só pra brincar com as meninas, tá ligado? Caraca, velho Depois tem que separar as clipadas Ah é, Black também tomou gostos em Factory Valeu, trompinha Vou encerrar a live aqui Tamo junto É nóis Daquele jeito é um maroto E um beijo do Erivas Tropa, vamos jogar o Fino agora, hein, mano Pra recuperar o de ontem Ontem eu fui dormir meio triste Que nós não conseguimos ajudar ela Foi jogado dormir feliz Acho que vai dar pra jogar uma